Foi ganhando diversos poderes ao longo do tempo, como inflar o seu corpo, absorver qualquer objeto, elasticidade, convocar estrelas, se multiplicar, agilidade... Nunca que eu vou decorar isso tudo. Kirby já ganhou diversos outros poderes, como absorver qualquer objeto... Eu deixei dois, eu já esqueci. Isso aqui é que eu decorasse todos. Sim, inflar o corpo. Oi, eu sou o Felipe Littaudi. E eu sou o Douglas. Kirby é um personagem da Nintendo que já apareceu em diversos jogos. Ele foi criado por Masahiro Sakurai para ser o protagonista de Kirby's Dream Land, jogo lançado em 27 de abril de 1992 para Game Boy. Ao longo do tempo, Kirby já ganhou diversas outras habilidades, como inflar o seu corpo ou absorver qualquer objeto. Kirby também já apareceu em diversas franquias da Nintendo, além de ter ganho um anime, um filme e um mangá publicado exclusivamente no Japão, se tornando um dos personagens mais clássicos da Nintendo. Inspirado nele, a gente resolveu fazer uma versão de uma receita clássica japonesa bem fofinha como ele. Cheesecake japonês ou cheesecake no vinho. A gente vai fazer o cheesecake em uma forma de 20 centímetros. Para isso, a gente coloca um papel manteiga no fundo da forma e passa bastante manteiga tanto no fundo como nas laterais da forma. Além disso, a gente cobre o fundo da forma com papel alumínio para que a água não entre dentro da assadeira. A gente começa pela massa do cheesecake. Para isso, a gente vai colocar no refratário 1 quarto de xícara de leite, 50 gramas de manteiga e 150 gramas de cream cheese. Leva para banho-maria e mexe bem até que todos os ingredientes se incorporem. Adiciona 6 gemas e mexe bem. Depois disso, a gente adiciona 1 terço de xícara de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de amido de milho. Peneira bem esses dois ingredientes para incorporar na massa. Leva essa mistura para a geladeira enquanto a gente vai bater o merengue. Em uma outra travessa, a gente coloca as 6 claras de ovo e 2 colheres de chá de vinagre branco ou limão. Comece a bater e assim que começar a formar um pouco de espuma, a gente vai adicionar 1 1⁄2 xícara de açúcar aos poucos. Bate bem até chegar num ponto de pico médio, que é quando você tira a batedeira, não forma um pico retinho. Ele fica parecendo um gancho. Tira a outra mistura da geladeira e começa a adicionar o merengue. A gente adiciona 1 terço e bate bem. E depois adiciona os dois terços, misturando levemente para não perder todo o ar. E depois adiciona os dois terços, misturando levemente para não perder todo o ar. Coloca a massa dentro da forma e leva para forno pré-aquecido a 180 graus. A gente vai precisar de cozinha de cheesecake em banho-maria. Para isso, a gente coloca essa forma dentro de outra maior e coloca mais ou menos metade da altura da forma de água já quente. Deixa ele ali no forno por pelo menos 1 hora e meia. Ou até que você veja que ele já esteja dourado e tenha formado uma casquinha resistente por cima. Para esfriar o bolo, a gente vai deixar ele ainda dentro do forno, porém a gente vai desligar o forno e deixar a porta entreaberta usando uma colher de pau. O ideal é que o cheesecake esfrie um pouco ainda dentro do forno, para não ter perigo dele murchar completamente. Porém, é normal que ele reduza um pouco. Quando você vê que seu forno já está frio, mas o cheesecake ainda está um pouco morno, a gente vai tirar ele completamente da forma para que ele esfrie por igual. Para a cobertura do cheesecake, a gente vai fazer um brigadeiro com um sabor japonês. A gente utilizou uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado e 4 colheres de sopa desse pó instantâneo sabor de cereja que a gente achou numa loja de produtos japoneses. Se você não encontrar, você pode substituir por gelatina de cereja ou fazer uma versão de morango utilizando o Nesquik. Mexe bem até que desgrude do fundo da panela e adiciona uma caixinha de creme de leite. Vai parecer que o brigadeiro empelotou, mas continue mexendo até você ver as primeiras bolhas se formarem. Nas laterais da panela. A gente adicionou mais um pouco de corante rosa cereja para ficar da cor desejada. Transfere ele para um sábado de confeitar ou para um refratário com plástico filme em contato com a cobertura. Quando ele já estiver frio, você pode colocar em cima do cheesecake. Para decorar, a gente fez os elementos do rosto do Kirby utilizando pasta americana. E aí E aí E aí Aen E aí E essa foi a nossa versão da fofinha cheesecake japonesa inspirada em curvy. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todos os vídeos de receita geek que a gente já fez aqui no canal, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse cheesecake, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Porque o corpo tá sempre de braço aberto. Mas ele não tem braço. Tem ali, ó. O nosso. O nosso não tem. Por quê? Por que os braços dele? E os pezinhos? Cheiroso. A gente matou o curry. Tá fofinho. Não é fofinho, é de gli. De gli, tá de gli. Tchim, tchim. Você vai comer aí? Nossa. Ele é cremosinho. Ele é muito fofinho. E o brigadeiro de cereja ficou muito bom. Ó, ó. Você aperta? Ele amassa, ó. Aí ele volta, ó. Aperta mais. Bebovinho. Bebovinho. Ó, ó. Bebovinho.